Fala povo, então, bom, acho que esse videozinho aqui vai ter muito tempo, ó, muito tempo, vai ter muito vento, e eu nem sei se vocês vão me escutar, porque eu não tô com microfone, ou seja, a câmera tá, a câmera tá só ela, sem microfone, sem nada, e essa é uma câmera nova, então, finalmente eu comprei uma câmera nova, porque eu já não podia mais, eu gravei muitos videos, né, tipo, muitos videos mesmo, com a outra câmera, e tipo, de cada 10 videos que eu gravava, só um, Só um tava bom, tipo, quando eu falo bom, não significa em questão de qualidade, eu falo em questão de... De... De alto, de coisas assim, valeu, meu Deus. Por exemplo, as vezes o áudio não registrava e tal, era um saco, as vezes o vídeo não gravava, então tava, tava chato, então... Eu fiz que comprar outra, mas na verdade, eu comprei outra, outra câmera, comprei essa aqui, nem foi pra, pra videos do YouTube, porque... Eu não ganho nada com isso, eu comprei porque a gente precisava, quando eu falo a gente, eu e minha namorada, a gente tava, já tem muito tempo, porque a gente viaja e tal, E não tem câmera, por exemplo, a gente viajou outro dia, a gente viajou outro dia, a gente viajou outro dia, a gente fez o caiaque e tal, e a gente precisava de uma... Uma câmera, que fosse a prova dava e tal, pra poder fazer do caiaque, e acabou que a gente teve alguns momentos, por exemplo, que a gente até... Caiu dentro do mar, caiu dentro do mar, o caiaque tirou, e seria legal se estivesse filmando, né, é algumas boas coisas a... A registrar, né, e... E não teve como, pois bem, então a gente acabou decidindo comprar uma câmera, e foi aí nesse shopping aqui mesmo, que eu comprei, não foi exatamente nesse shopping, mas foi aqui atrás dele, foi aqui que eu acabei comprando, comprei pela internet, mas vim buscar no local pra chegar no mesmo dia. Hoje tá chovendo, como vocês podem ver aí, tá... Climinha... Como diz meu brother, Samuel, um clima europeu... Olha só isso. E isso aqui está tudo, tá? Isso aqui está tudo, tá? Meu, Paris já é complicado em tempo normal quando chove Foi mal aí, não é por vídeo não Sai de trás dessa moça aqui, cara, tá meio lenta O que acontece, a moto hoje tá até mais devagar Porque ela tem quatro modos de pilotagem, né? E eu coloquei no modo chuva aqui, cara Você sente na hora, sente muito a diferença de potência Coloquei no modo chuva pra ter mais auxílio do ABS, mais auxílio da suspensão Desde que tá fundo, né? Sair de moto não é uma ideia por agora, nem pra depois, né? E aí E aí E aí E aí Como eu tô devagar Acredito eu Que Não vai ter muito tempo Eu acho Não vai ter muito tempo Eu acho Mas Se quiser Desculpa Nós aí E também uma outra coisa é que Eu vou testar também quanto tempo essa câmera faz o vídeo, né? Porque a outra A outra fazia, exemplo, oito minutos e ela já cortava Oito minutos e ela já cortava Não entendi nada que ele falou lá Esse é de mato ou de capacete, como é que eu vou entender? Então Eu já ouvi que ele ri, então Tá bom E aí galera Emprego Tá escuta aí atrás Estamos Recrutando Então Tem sempre muito trabalho por aqui Precisa ter documento Se tiver documento É na hora Se tiver papéis não é complicado Motorista de caminhão então Sempre tem, cara Sempre tem Não falha Motorista de caminhão Tem algumas outras coisas também que a gente tá sempre contratando Porém Pra quem vem pra cá na intenção de trabalhar como motorista de caminhão Lembrem-se que precisa ter documentação até Tudo em dia E não pode esquecer de fazer a transferência da carteira Ah Pra fazer a transferência da carteira aqui gente Não é necessário Se você já tem carteira no Brasil Não é necessário Ah Você tirar carteira aqui de novo Eu tirei carteira aqui de moto porque eu não tinha carteira de moto no Brasil Não foi por isso que eu tirei carteira Não foi por isso que eu tirei carteira Eu fui obrigado a tirar carteira aqui novamente Mas se não Não é necessário Não é necessário Tá certo Ah Mas se você já tiver a carteira no Brasil Aqui você tem prazo de um ano após o seu título de feijão pra poder trocar a sua carteira É só enviar os documentos que eles pedem, envio os documentos e não tem erro Minha carteira de carro eu troquei aqui Isso ai, não vou nem falar nada, estou paciente hoje, não vou me estressar não Mas aí X Racing, é isso ai Eu fiz um vídeo pro X Racing, fiz um vídeo pro X Racing, não Comentei do X Racing em outro vídeo Porém, o cara me fechou no túnel, no túnel Logo quando você entra no túnel, meu, foi foda Eu tive que parar, parei até a centímetro dele Mas era o problema da outra câmera, eu não consegui registrar, não deu pra gravar Não tava gravando o áudio, mas gravou o vídeo, talvez eu mande o X Racing ai Pra eu desportar ai pra vocês Pra eu desportar ai pra vocês Mano, que loucura Mano, que loucura Paris toda em obra, toda em obra Olha a bandeirinha do Brasil ali, não sei que porra é essa Vila Gari